Nos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, os torcedores de Altaraguaia sempre saem nas ruas da cidade para comemorar. Infelizmente, no último fim de semana, alguns incidentes marcaram a comemoração. A reportagem da TV Integração procurou o Tenente Coronel César no 13º Batalhão aqui de Altaraguaia para saber o posicionamento da Polícia Militar no próximo jogo da seleção. Já solicitamos ao Comando Regional em Rondonópolis um apoio efetivo para o evento de sexta-feira. É claro que esperamos que a população entenda o nosso posicionamento, que é basicamente de prevenção para evitar que fatos tumultos como ocorreram no evento anterior, que já ocorrido na sexta-feira, domingo passado, não mais ocorra. Esperamos que essas pessoas, os bares de alírio e plantão, não mais estejam no local onde a polícia estiver, porque essas pessoas nós vamos buscar, até se houver necessidade, buscar na residência deles, porque com as imagens que nós obtemos do evento passado, essas pessoas nós iremos buscá-las para que preste esclarecimento dos atos que eles cometeram no jogo passado. Até mesmo aquelas pessoas que estavam inflamando a população para que tumultuasse o serviço da Polícia Militar, que está ali para dar segurança a todos que ali estejam presentes no local. Tenente César, a respeito da carreata, tem alguma observação a fazer, algum cuidado a ressaltar para o condutor a respeito da carreata que acontece sempre após o jogo? Olha, a lei de trânsito é clara, né? Há aquelas proibições, né? Pessoas em cima de carroceria, menores, penduradas em janelas de carros, assim, dos veículos. Não será permitido, não vai ser permitido. Até mesmo as motos com escapamento alterados, né? Que alguns condutores de motocicleta retiram o miúdo do escapamento para fazer aquele barulho. Isso hoje, pessoal, é clima ambiental, poluição sonora, é clima ambiental. E nós vamos também agir em cima disso. As pessoas que ali estiverem presentes, que vão para o local que deve ser designado ou determinado pelas autoridades, né? Que vão para curtir, para... é momento de alegria, se o Brasil ganhar, né? Então é momento das pessoas brincarem e devem se portar realmente com pessoas, com seres humanos.